Olá, meu nome é Sheila Garcia e em parceria com a Ateliê Meg Artes e com a Condor Pincéis eu venho ensinar para você este pregador enfeitadinho de coelho para você presentear nessa Páscoa. Com essa opção de pregadores decorados, você pode fazer uma sacolinha com chocolates no caso aqui eu estou usando confete branquinho, tá, amarrei uma sacolinha, um lacinho bem bonitinho, uma sacolinha transparente, vou pegar um dos pregadores aqui, vou colocar no alto da sacolinha, então é uma ótima opção de presentear na Páscoa e você depois ainda poderá usar o pregador decorativo, ok? Pode-se colocar também um imã aqui atrás e usar ele como porta-recados na geladeira. Eu utilizo para fazer esse coelhinho o kit pera, ele vem com quatro tamanhos diferentes, nós vamos usar o tamanho 1 e o 2 também fica bem bonitinho o coelho, no final eu vou mostrar para vocês uma peça feita com o número 2, ok? Vamos começar modelando a carinha, tá? Então nós vamos pegar a primeira peça do kit pera, a menorzinha, vamos esquentar um pedacinho de aveia branco, no ferro, eu vou puxar aqui direitinho, esperar o aveia esfriar. Olha como vai ficar bem modeladinho, e aqui eu vou usar a base de baixo, vou colocar cola de contato, aqui a minha está um pouquinho seca, mas ela dá para colar. Eu coloquei ela nesse vidrinho aqui, que facilita a aplicação, então ela não vem nesse vidro, tá? Eu coloquei para facilitar para mim, vamos passar bastante cola em volta, não há necessidade de esperar, neste caso aqui você pode pegar um pedacinho de aveia, colocar por cima e pressionar. pressionar, pressionar bem e vamos deixar secar. Agora nós vamos recortar em volta, vou tirar a sobra e com a tesoura em pezinha eu vou recortar em volta da minha peça sem apertar. Vou ficar com esse focado. Agora nós vamos sombrear as orelhas, eu vou ensinar duas formas de se sombrear a orelha. Primeiro com o pincel da Condor, o 387 número 12, 3872. Nós vamos passar, ele é o chanfrado, nós vamos passar, utilizar a cor azul claro e vamos sombrear. primeiro eu vou hidratar ele um pouquinho na água aqui, vou tirar o excesso de uma toalhinha, vou colocar a pontinha dele maior aqui na tinta e vou puxar ela aqui para trabalhar essa tinta aqui. Agora eu venho na orelhinha e vou fazer esse ponto. Nós vamos fazer isso na frente e atrás da orelha, ok? Uma outra forma de fazer esse sombreado é você pegar o giz pastel, aqui outra orelhinha para eu poder mostrar para vocês como que se faz o outro tipo de sombreado sem a tinta. Vou pegar aqui o meu azul, o giz pastel azul e vou utilizar aqui o afim por baixo. Vamos passar bem na pontinha o giz pastel. Depois que se passa na pontinha, nós vamos esfumaçar ele, fica muito bonitinho também. Muito bonitinho. Depois desse processo, se for no giz pastel, vocês vão fazer depois um risquinho, um meio sombreadinho aqui por dentro. Vamos esfumaçar ele, só para marcar a orelhinha por dentro. Se for na tinta, nós vamos pegar o pincel Line, vamos molhar aqui, aguar um pouquinho essa tinta. E vamos marcar aqui dentro dessa orelhinha. O giz pastel aqui é só para fazer esse contorno de dentro da orelhinha, ok? Vamos deixar secar. Agora nós vamos sombrar a bochechinha, fazer o rosadinho da bochechinha. Aqui eu tenho uma brocha da Condor, número 462. 462 balaniz. E com a tinta óleo vermelha, eu sujo bem pouquinho a tinta lá na tampa, bem pouquinho. Já sujei antes, nem vou apertar. Vou tirar o excesso da tinta. Um pedaço de abrilhada ou de tecido. Quando tiver bem taquinha, eu venho na bochechinha do coelhinho. Vou fazer um rosado de um lado e de outro. E vou reservar essa peça. Agora eu vou aproveitar com o cortador da Toque Clean, que dá o prêmio, ele é roxinho, que eu cortei um coraçãozinho. E vou esquentar ele no ferro. Vou usando também o meu colreador, pra gente estufar um pouquinho o coração. E esse coração é lindo. Então ele tem uma certa resistência pra esquentar. Vou esquentar ele na coelhinha e até. Vou aproveitar que o ferro tá quente e já vou modelar as orelhinhas. Coloco a ponta da orelhinha no ferro e vou fazer algum movimento com ela, cortando essa orelhinha. Agora nós vamos começar a colar as peças na coelhinha do coelho. Agora nós vamos colar o coraçãozinho usando a cola instantânea. Vou deixar pra colar a orelhinha depois que eu fizer os orelhos. Tá? Então nós vamos deixar a orelhinha ali por enquanto. Agora eu vou pegar a tinta preta. Eu tô usando a tinta da Dayara. Tá? Esse preto aqui é o preto marcante. Vou usar o Pinta Bolinhas da Condor na numeração 6. Aqui na numeração 6. E eu vou molhar ele aqui, ó. Vou tirar o excesso de um pedacinho de aveia. Vou vir aqui e vou marcar o molhinho. Enquanto ele está molhado, posso pegar um palitinho ou um pincel também. Mas aqui no meu caso eu peguei um palitinho desses de manicure. E vou aproveitar e vou puxar os cílios aqui, ó. E a tinta ainda está molhada. Então... Dá pra gente trabalhar com o palitinho. E agora nós vamos esperar... Ah, não. Deixa eu fazer uma boquinha aqui embaixo. Que eu tenho um desses molhadores. Vou molhar ele aqui na tinta preta e vou fazer uma boquinha aqui. E embaixo dessa boquinha eu vou fazer um risquinho. Pra marcar o veicinho. Ok? Vamos esperar secar. Agora nós vamos dar o brilho dos olhos. Eu vou usar também esse molhador. E com uma pontinha menor aqui eu vou fazer a parte branca. Eu estou usando uma outra carinha porque a azul está secando. Então a tinta tem que estar bem seca pra fazer esse detalhe. Com a tinta branca eu vou vir dar uma pintinha em cima na parte do olho. E com a minha outra esteca mais fininha. A pontinha mais fininha. Ou pinta bolinhas também na condo. Fininho. Você vai fazer uma pintinha branca debaixo do outro. Dessa forma. Agora nós vamos colar a orelhinha. Uma de um lado, uma do outro. Enquanto seca nós vamos encapar o pregador. Vamos deixar ela secando e vamos encapar o pregador. Aqui eu tenho um EVA encapado no tecido ou estampado. Tenho um pregador. E com a tesoura. Essa tesoura minha é da Seller. Ela tem um corte de voltinhas. Ela dá um monte de voltinhas. Fica muito bonitinha. Eu cortei essa tirinha de mais ou menos 2 cm de largura. Vou colocar o pregador em cima. E vou cortar. Cola quente. Colamos na tirinha. Cortamos. Agora nós podemos colocar o nosso coelhinho aqui. Ainda tá meio molhadinho. Então, com cuidado. Vou colocar cola quente. Colocar o coelhinho aqui. Segurar o tempo. Tá? Para esfriar a cola quente. Aqui eu vou usar um lacinho para decorar a cabecinha da coelhinha. E aqui embaixo eu vou colocar duas rosinhas de papel. No caso que eu vou usar uma cor de rosa e uma branca. Tem várias opções que vocês podem fazer para decorar o pregador. Tem umas cenourinhas que eu ensinei a fazer no vídeo da sacolinha de coelha. Tá? Essa cenourinha aqui, ó. Fica muito bonitinha na peça. Ela tá no vídeo sacolinha de coelha no meu canal. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tenho a opção com a carinha número 2. Com o modelador número 2. Que é esse aqui, ó. Também fica muito bonitinha. Também tá no pregador. Então, vocês podem usar a criatividade e fazê-la aí, ó. Com várias cores. Com lacinhos. Com narizinhos coloridos. Ok? Se inscrevam em meu canal e em breve um novo vídeo. Um beijo e muito obrigada.